Música Mais um quarto vazio aqui em casa Sempre tem quarto vazio aqui? Eu não entendo isso Nem eu, sempre tem um quarto vazio nessa casa Será que a mamãe tá fazendo alguma reforma? Não sei, ela tá sempre fazendo reforma É mesmo, tive uma ideia Laurinha Que que é? Me conta Que que você acha da gente pedir a mamãe pra transformar esse quarto aqui pra gente? Pra gente assim, tipo eu e você? É Ih, não sei não, hein? A gente briga demais Ah, mas nós não vamos brigar, né? O que que você acha da mamãe fazer um quarto pra gêmeos? Tipo botar coisas todas iguais, só que em cores diferentes? Isso mesmo Eu gostei dessa ideia E vocês, amiguinhos? O que que vocês acharam dessa ideia? Vocês gostaram? Eu gostei Colocar um quarto pra gêmeos vai ser muito legal Tipo um lado rosa e um lado azul? É, isso mesmo que eu tô falando Uau, que ideia legal Será que a mamãe vai querer fazer pra gente? É só a gente perguntar pra ela Ô mamãe! 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 Oi, crianças O que que foi? Vocês não tão brigando não, né? Não estamos não Mamãe, a gente queria saber uma coisa Ah é? E o que que é? O que que você vai fazer nesse quarto que tá vazio? Ah, eu ainda não sei Eu tava pensando em um montão de coisa Vocês me sugerem alguma coisa? Ah, e a gente teve uma ideia Ah é? E o que que é? Mamãe, o que que você acha de fazer um quarto pra gêmeos? Como assim filha? Eu não entendi Um quarto pra mim e pro Felipinho Tipo um lado azul e um lado rosa? Ah, sei como que você tá falando Ih, gostei da ideia Vai ficar bem legal Então mamãe, você faz pra gente? Bom, vou ter que ver se tem imóveis lá no depósito Lá embaixo, né? Se tiver algum imóvel lá que dê pra colocar aqui Nesse jeito que vocês querem Eu faço assim A gente te ajuda a procurar as coisas Então tá, vocês vão procurando as coisas pequenas E eu procuro as coisas grandes Tá, pode deixar Vamos lá Esses dois só me inventam moda Olha o tamanho desse quarto E eu tenho que dividir Um lado pra Laurinha E um lado pro Felipinho Então vou ver se eu encontro duas camas Pra pôr uma de cada lado E um tapete pra pôr aqui no meio Não saiam daí, amiguinhos Daqui a pouco eu volto Olha só, amiguinhos Hoje é meu dia de sorte Encontrei uma cama cor de rosa E o mais legal O colchão também é rosa Olha só, Laurinha vai adorar essa cama E olha só, amiguinhos Consegui uma cama azul também E elas são iguais Muito legal, né? Só que a da Laurinha tem uma grade Pra ela não cair à noite Uma pena que eu não encontrei Um colchão azul pra essa cama Só encontrei um colchão branco Mas eu acho que serve também Pra colocar aqui no meio Eu consegui esse tapete branco bem fofinho Eu acho que eles vão gostar Deixa eu só colocar aqui O pé da cama pra cima Isso Eu acho que assim ficou bom E aí, o que vocês estão achando Dessas camas até agora? Estou me saindo bem, né? Consegui uma cama rosa E uma cama azul Agora vamos ver O que mais eu consigo Amiguinhos Olha essa mesinha que eu achei Muito legal, né? Não é bem no tom do rosa Que eu queria Mas pelo menos é rosa E ainda tem uma gavetinha Pra Laurinha guardar as coisas dela E pro Filipinho não ficar com ciúmes Encontrei uma igualzinha Só que azul Um azul claro Também tem uma gavetinha Pra ele guardar as coisas Pra forrar a cama da Laurinha Eu peguei esse lençol aqui Olha que lindo Ele tem rosa Tem azul E do outro lado é cheio de nuvens Pra combinar com a parede Então vamos lá Deixa eu forrar Vou fazer uma dobrazinha aqui E vou colocar o restante Todo pra baixo do colchão Que assim a cama vai ficar Arrumadinha bem bonitinha Botei esse lado Agora vamos arrumar Este lado de cá Assim Olha que lindo Aí vou colocar Um travesseirinho azul De nuvens O travesseirinho De fadinhas E vou colocar Uma almofadinha Toda peluda de coração Combinando com o jogo da cama Agora pra cama do Felipinho Eu separei esse daqui Ele é azul Cheio de passarinhos Muito fofo E do outro lado ele é assim Então vamos forrar aqui também Deixa eu fazer uma dobra Como eu fiz no da Laurinha E vamos colocar também Pra baixo do colchão Agora falta aqui o outro lado Prontinho Peguei esse travesseirinho Aqui combinando Com essa parte do lençol E este outro Combinando com o outro lado E vou colocar Essa almofadinha aqui Toda fofinha Agora será que eles estão Encontrando alguma coisa Pra decorar? Eles estão demorando Mamãe! Mamãe! Oi filha! O que que foi? O que que você encontrou aí? Olha só mamãe! Eu encontrei essas coisas aqui Encontrei um abajur E uma bonequinha Pra colocar em cima Da minha mesinha Que legal filha! Eu adorei esse abajur Muito legal mesmo Deixa eu pôr ele aqui Deixa eu ver essa boneca Solta filha! Olha só uma Hello Kitty Muito legal filha! Eu vou lá ver se eu encontro mais coisas Tá então vai lá E cadê seu irmão? Ah não sei Ele estava procurando alguma coisa Tá fala pra ele Que você já achou duas coisas Pra decorar E ele ainda não trouxe nada Ih vou lá falar pra ele Ele vai ficar muito nervoso Ai meu Deus Bom, então deixa eu colocar aqui O abajur que ela trouxe Rosinha E vou colocar também A Hello Kitty Eu acho que eu tenho Mais uma coisa pra pôr ali Olha só que bonitinho É um carrossel Ela adora a musiquinha Que ele toca Escutem só Muito fofo né? Então vou deixar bem aqui Eu acho que eu tenho Algumas coisinhas também Pra colocar na gaveta Então vamos lá Deixa eu abrir aqui a gaveta Vou colocar um pente Pra quando ela quiser Pentear o cabelo Um protetor solar Eles sempre usam Então de manhã Quando acordar Já pode aplicar Um vidro de esmalte Que ela também adora Pintar as unhas Esse é lilás E um batom Que ela também gosta muito E esse é cor de rosa Acho que aqui na gaveta É só isso Encontrei também Essa câmera fotográfica Ela é cor de rosa Então vai combinar No lado da cama da Laurinha Já que eles me desafiaram A transformar um lado rosa Em um lado azul Eu estou seguindo a risca Então vamos lá Uma câmera fotográfica E temos também Um celular O celular da Laurinha Que é rosa Já com fone de ouvidos E tudo Vou deixar bem aqui Agora cadê o Felipinho Que ainda não trouxe nada Mamãe Eu estou aqui Eu encontrei algumas coisas Bem legais Pra decorar o meu cantinho Foi mesmo filho O que você encontrou aí? Olha só mamãe Eu encontrei um abajur E encontrei o meu boneco do Ryder Estava perdido lá no depósito É mesmo Então vamos daqui Deixa a mamãe ver Nossa esse abajur é igualzinho Que a sua irmã pegou Ué Ela está me copiando? É filho Eu acho que você que está copiando ela Porque ela trouxe primeiro Ai meu Deus Então deixa a mamãe Colocar o seu abajur aqui E deixa eu ver O que mais você tem aí Ai um boneco do Ryder Olha só que legal Eu adoro esse boneco E ele estava sumido Ai ele vai ficar muito legal Ali na sua mesinha filho Você quer procurar mais alguma coisa? Quero sim Eu quero ganhar da Laurinha É mas o lado dela Já está quase completo Quanta coisa já tem ali E a minha ainda está vazia Mamãe Vai lá Coloca tudo isso que eu trouxe Lá na minha mesinha Tudo isso que você trouxe Foram só duas coisas né Ah mas eu tenho certeza Que você vai conseguir mais coisas Para decorar ali no meu canto Vou sim filho E eu vou lá procurar Mais alguma coisa Então deixa eu colocar o abajur do Felipinho Aqui Igualzinho da Laurinha Parece até que eles combinaram E vou colocar aqui O boneco dele e do Ryder Bom Vou colocar algumas coisas aqui Na gavetinha Já que não tem mais nada Para decorar por enquanto Separei um pente Para ele pentear o cabelo Vou deixar aqui O protetor solar dele Também vou colocar na gaveta E aqui alguns brinquedos Que ele gosta Esse aqui Que é um halter Para ele poder fazer ginástica Não sei para que Que ele faz ginástica né E tem esse brinquedinho aqui Que ele também adora Ó Vou colocar aqui dentro Acho que aqui na gaveta Também é só isso Encontrei esse globo aqui Globo terrestre Para poder colocar aqui Na mesinha dele Para decorar Encontrei também O boneco que ele adora É um carimbo É o lagartixo Olha só É um carimbo do lagartixo Ele adora isso aqui E acho que tinha um tempo Que ele não via Deixa eu ver como que fecha Pronto Vou colocar bem aqui Perto do rider Aí encontrei uma câmera azul Para continuar no meu desafio né De decorar cada lado de uma cor Então vou botar a câmera dele aqui E o celular dele Não é azul Mas é verde Mas é igual o da Laurinha Então deixa eu colocar aqui também Deixa eu chegar isso tudo para cá E vamos colocar o celular aqui E agora para completar a decoração Vou colocar esta almofada aqui Que eles adoram sentar no chão Então por isso tem um tapete Isso aqui é legal para eles encostarem Deitarem Fica bem legal E vou colocar umas almofadas para decorar Vou aproveitar Vou aproveitar e vou colocar a mesa de jogos E um joguinho Olha só Aqui tem o Pictionary Acho que agora a decoração ficou perfeita E aí amiguinhos O que vocês acharam dessa decoração? Olha aqui o cantinho da Laurinha Vocês vão avaliar se eu passei no teste Olha só o cantinho da Laurinha Todo rosa E agora aqui o cantinho do Filipinho Todo azul Ficou lindo, não ficou? Olha só que coisa mais fofa O cantinho dos dois Tudo combinando Cada um com o seu lado E aqui no meio Uma área de jogos Para eles se divertirem juntas O que vocês acharam? Vocês gostaram? Me saí bem no desafio Tudo pronto Agora só falta chamar os dois Para ver se eu passei no desafio deles Será que eles vão gostar? Laurinha Filipinho Mamãe Que coisa mais linda que ficou Eu adorei Olha só isso Filipinho Você viu que lindo O meu lado todo cor de rosa Eu quero ver o meu todo azul Olha só Tá muito bonito mesmo Mamãe, você caprichou, hein? E vocês tinham dúvida que eu ia caprichar? Claro que não Você sempre arrasa E aí, eu passei no desafio? Passou sim Nossa, passou muito Ficou muito lindo Eu amei Ai, ficou muito legal o meu lado O meu também Eu não vejo a hora de deitar na minha cama Ficou tão legal E eu vou ficar perto da Laurinha A gente vai ficar brincando a noite toda E que horas que vocês vão dormir? Ué, de noite Ah tá Quero só ver se vocês vão ficar brincando a noite toda E não vão dormir Pode deixar, mamãe A gente sabe a hora de dormir Ai, que bom Então quer dizer que eu passei no teste, né? Passou sim Eu posso lá olhar o meu cantinho? Claro, filho Vai lá olhar Iupi Que legal que ficou o meu cantinho Não vejo a hora de deitar nessa almofada Agora não, né, filho? Eu sei, mamãe Mas eu gostei demais desse meu cantinho Mamãe, eu posso ver o meu lado também? Claro, filha Pode ver Ai, que coisa mais linda Nem acredito que vai ser nessa cama que eu vou dormir hoje a noite Tem até uma almofada fofinha Eu adoro essas almofadas peludinhas Mamãe, você adivinhou? Ai, que bom que você gostou, filha Então eu passei no teste Agora eu posso trabalhar, né? Pode sim A gente vai ficar aqui no quarto se divertindo Ai, que bom, filha Filipinho Agora a gente tem que escolher alguma coisa pra brincar É mesmo Nosso quarto ficou tão legal A gente tem que aproveitar bastante Isso mesmo Já tem um jogo aqui A gente pode começar jogando Boa ideia Amiguinhos O que é que vocês acharam da decoração do nosso quarto? Vocês gostaram? A mamãe cumpriu o desafio direitinho, né? Nosso quarto de gêmeos ficou lindo Eu também adorei E vocês? Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo se vocês gostaram, hein? E nem de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos Agora deixa a gente brincar um pouquinho pra aproveitar esse quarto novo Um super beijo e até o próximo Tchau Tchau Tchau, amiguinhos Bom, vamos ver o que a gente vai jogar primeiro Hum, deixa eu ver Tchau 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 Tchau